Olá pessoal, aqui é o Renato Santini da Alta Montanha trazendo para vocês a análise do óculos GOG TATRA O óculos GOG TATRA é uma ótima opção para você que está buscando um óculos principalmente para o montanhismo, mas que pode ser utilizado tanto na corrida ou como na bicicleta Esse óculos possui um diferencial muito grande, que é a sua lente fotocromática que vai da categoria 2 até a categoria 4 Lembrando que a categoria 4 é a categoria indicada para se fazer alta montanha protegendo seus olhos em até 92% da luminosidade do sol e também utilizando com a categoria 2, protegendo até 60% Esse óculos perfeito para você usar tanto em um período mais escuro quanto também em um período muito claro Um outro ponto muito legal desse óculos é que sua lente é grande e protege muito bem o rosto e não somente os olhos Outro detalhe muito legal desse óculos é suas proteções laterais removíveis que você pode utilizar com ou sem, mas que funcionam perfeitamente para proteger de partículas de terra ou então da neve ou até mesmo do vento Suas lentes também são equipadas com a tecnologia UV400 Esse sistema oferece para o usuário proteção contra qualquer tipo de raio solar nocivo à saúde E para melhorar ainda mais a proteção dos olhos, o modelo conta com o tratamento Reflex G Lens que é o acabamento espelhado na lente Essa tecnologia, além de agregar maior personalidade para o óculos também reflete para fora alguns raios que seriam absorvidos pela lente Sua armação é inteira confeccionada em Yusun Esse material ultra tecnológico, feito de matéria orgânica que além de ser amigável com o meio ambiente possui resistência ainda maior que o plástico contra choques, trincos e riscos Todos esses detalhes sem agregar peso ao seu óculos Outro detalhe muito legal nas hastes desse óculos é que possui alguns detalhes emborrachados para que fique mais preso à cabeça E essa foi a análise rápida do óculos GOG TATRA Esse óculos muito legal para você que está buscando um óculos de alta qualidade para fazer montanhismo ou utilizar em outros esportes que precisem de uma proteção maior dos raios solares e também de outras partículas que podem te dar algum problema durante a utilização Se você gostou do óculos GOG TATRA, ele está já disponível na Loja da Montanha O link para comprar ele está aqui na descrição Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está buscando um óculos de qualidade para fazer suas atividades outdoor Não esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou desse modelo de óculos Lembrando que aqui na Alta Montanha a gente tem vários modelos de óculos Basta você entrar no link do site e conferir Bom pessoal, essa foi mais uma análise Espero que tenham gostado e até a próxima Tchau 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 Tchau